Olá pessoal, hoje eu vim trazer pra vocês uma resenha, não é novidade nada, mas é uma resenha que eu queria muito trazer pra vocês que é um produtinho muito bom, esse aqui, esse BB Cream da Renew, eu quero trazer ele porque ele é muito bom e tem da venda e eu queria mostrar pra vocês como que ele é bom esse produtinho, e não é tão caro esse produto eu peguei aqui uma revista mais atual, que tá aqui na campanha 12, a mais atual que eu tenho, e ele está aqui nessa página por R$42,90 ele subiu um pouco de preço, na época que eu comprei esse daqui era mais barato, mas como tudo sobe por ano, então subiu o mesmo preço dele o Renew, ele tem somente 3 cores, uma clara, uma média e uma escura, só 3 cores é um BB Cream com multi 10 benefícios para a sua pele, eu vou falar os 10 benefícios da pele, tá bom? ele previne os sinais da idade, né, ele vai prevenir, ele reduz as aparências dos poros liminiza o brilho da pele, corrige as imperfeições do rosto, protege a pele pelos danos causados pelos raios UVA e UVB ele controla a oleosidade, a aparência de pele mais jovem, reduz a vermelhidão da pele e uniformiza o tom da sua pele então ele tem todos esses benefícios nesse produtinho aqui e eu acho ele maravilhoso, tá? Maravilhoso mesmo, é um produtinho que ele deixa a minha pele muito mais bonita que qualquer outra base eu acho, na minha opinião eu vou aplicar ele aqui na pele, vou mostrar pra vocês como que vai ficar, tá bom? eu vou aplicar com essa esponjinha ele, esqueci de falar pra vocês, vem 50ml vem bastante produto, tipo, não é tão caro, porque vem bastante produto e eu tenho um tempinho ele já, ele tem uma consistência bem líquida o meu é na cor clara e vou aplicar, ó, ele cobre quase como uma base eu já hidratei a pele, a pele está somente com um hidratante não reparem na minha pele, porque eu tenho bastante buraquinho por causa das minhas espinhas que eu tive na adolescência e não sai vai ficar pro resto da vida esses buraquinhos mas olha como a pele ficou, tipo, tirou vermelhidão porque eu tenho bastante vermelhidão na pele e eu deixei a minha pele cobriu com uma base de cobertura média e olha como ficou a pele esse produtinho é muito bom, gente e ele seca super rápido e deixa a sua pele muito bonita tipo, muito bonita mesmo eu tenho problema com bases que ela com o tempo, umas horas usando a minha pele já começa a sair espinha já, já começa a ficar inflamada a pele, né esse aqui eu não vejo problema com isso e nem com oleosidade também porque minha pele é bastante oleosa e com esse produtinho eu não vejo nenhum problema eu vou aqui aplicar ele em todo o rosto e já volto com vocês, tá bom? olha como a minha pele ficou tirou bastante os vermelhidão da pele deu uma leve cobertura e é assim que eu gosto tipo, a pele ficar assim no dia a dia tipo, passar aí no... pra ir no mercado, alguma coisa assim tipo, eu gosto que a pele fica assim ó ela ficou bem uniforme e esse aqui, gente, é maravilhoso ele tem um cheirinho é um cheirinho típico dos produtos da Renew então os produtos da Renew tem esse cheirinho ele por ser um produto da Renew ele ajuda, como eu falei ele ajuda a prevenir o envelhecimento da pele e ele é muito bom, gente muito bom mesmo esse produto melhor que algumas bases que a Avon tem aí e ele é um BB Queen então dá pra você usar ele quando você quiser sabe? toda hora você pode, quando você querer sair ou querer ficar bonita mesmo aplica ele e ele vai ajudar a cuidar da sua pele muito, 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 muito mesmo então acho que foi isso eu acho que eu falei tudo que tinha pra falar desse produto aqui espero que vocês gostaram da minha resenha da minha opinião e eu espero muito que vocês tenham gostado tá bom? ah, ele tem fator 20 ainda ele tem fator muito bom, né? então se vocês gostaram não deixe de dar um like aí e se inscrever no canal, tá bom? um beijo e até o próximo vídeo tchau